O cara é auxiliar do eletricista, é auxiliar do eletricista, a função dele é segurar a escada, mas o que ele fez? Ele desatento, não prestou atenção, o que aconteceu? Largou a escada e o cara caiu feio pra caramba, caiu horrível, caiu no chão, foi uma queda horrível, para você entender mais do vídeo, veja ele aí. Tchau, tchau. Tchau.